Novidades sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump. Policiais já sabiam da presença do atirador no comício cerca de 90 minutos antes do ataque. Segundo informações obtidas pelo jornal The New York Times, agentes trocaram mensagens de texto relatando a presença do atirador Thomas Crookes no local. Na primeira mensagem, policiais viram o jovem estacionando o carro e sentado em uma mesa de piquenique. Outras mensagens continham fotos do atirador pouco antes de disparar na direção de Trump. Agora, autoridades investigam por que, mesmo com essas evidências, Thomas não foi impedido. Amanhã, o novo diretor do Serviço Secreto será ouvido em uma sessão do Senado.